Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área para mais um vídeo de saúde nesse canal e se você não me conhece, eu sou um ferrém estudante da ciência nutricional estudo aí há mais de 5 anos, desde 2015, diariamente de forma incansável lendo artigos, pesquisas científicas, fazendo cursos em contato com conferências online com os maiores pesquisadores de saúde do Brasil e do mundo tudo isso para trazer a informação e o conhecimento mais atualizado, mais embasado cientificamente para que você possa, você mesmo, ter as ferramentas para mudar, para transformar a sua saúde, beleza? E nesse vídeo eu estarei comentando sobre o alumínio, que é um metal tóxico, um poluente e se você gosta desse tipo de assunto, de saber aquilo que atrapalha a sua saúde, a emagrecer que facilita você ganhar peso, enfim, que dificulta você viver mais, viver melhor, viver com plenitude e você também gostaria de saber aquilo que facilita tudo isso, que facilita você ter mais saúde já deixa o dedo aqui no like e bora para o vídeo! E se você já é inscrito, se você me acompanha há mais tempo aqui nesse canal você sabe que há pouco tempo, há um tempo atrás, eu fiz aí um check-up dos meus exames e dentre eles eu fiz o de alumínio e eu abordei aqui um vídeo específico sobre o meu exame quais os valores normais, ideais e um geralzão sobre ele mas enfim, eu senti que fiquei devendo aí sobre o alumínio, falar mais especificamente quais são os seus principais malefícios e as suas fontes para que você possa substituir assim na medida do possível e assim não acumular essa toxina, esse poluente no seu dia a dia mas para isso, antes é preciso você saber quais são os principais problemas de saúde que o alumínio pode causar ou pode agravar no conjunto aí metabólico até porque se você não tem a consciência do quão prejudicial é o alumínio no seu dia a dia você não vai ter motivação para substituir as fontes dele você não vai ter motivação para buscar que ele esteja no ideal que claro, mais próximo do zero, melhor mas enfim, o alumínio está altamente relacionado como causa aí de problema de falta de ar como problemas aí do pulmão, né? reações alérgicas, senite, sinusite, asma claro, não é o principal fator, mas é um dos fatores aí que contribuem nesses quesitos também também está relacionado com as doenças neurológicas, psicoemocionais, os distúrbios mentais como Alzheimer, Parkinson, depressão, ansiedade, estresse, esquizofrenia, bipolaridade em qualquer outro problema relacionado à saúde cerebral então se atente a isso eu, inclusive um dos meus professores, um dos principais profissionais aí de saúde do Brasil que eu tenho contato, né? citou, né? ele ainda atende consultório ele já mencionou quando chega no consultório pessoas com Alzheimer de todas as pessoas que ele já atendeu na vida ele fazia várias perguntas e aí ele percebeu o seguinte existia aí um denominador comum e entre todas as pessoas que desenvolvia Alzheimer tinha pessoa que fazia exercício e tinha pessoa sedentária tinha pessoa que comia bem, tinha pessoa que comia mal tinha pessoa que dormia bem, tinha pessoa que varava à noite enfim, ciclos cardianos do segundo lado tinha pessoa que era estressada e tinha pessoa que meditava tinha pessoa que tinha contato com a natureza e tinha pessoa que só vivia enclausurado dentro de casa e dentro do trabalho enfim, ou seja, são aí fatores incomuns, né? tinha pessoa que tinha, tinha pessoa que não tinha tinha pessoa que fazia e tinha pessoa que não fazia mas tinha um fator que ele percebeu que todas as pessoas tinham em comum que era que as pessoas que preparavam suas refeições em panelas de alumínio guardavam, armazenavam em recipientes de alumínio e claro, tanto a refrigeração a baixa temperatura quanto a alta temperatura, o calor excessivo acabam liberando micromoléculas disso e claro, não é em um dia, uma semana e nem em um ano que isso vai trazer problema pra você mas é ao longo dos anos, ao longo de toda uma vida fazendo ali o seu arrozinho e feijão sua carne orgânica o seu vegetal refogado, orgânico uma panela de alumínio que a sua alimentação é saudável mas você está ali liberando um poluente um dos principais poluentes um dos principais toxinas se não a principal é a que mais causa danos na nossa sociedade moderna não sei se pela frequência, pela presença mas enfim, fato é que é um denomodador comum de todas as pessoas que desenvolvem Alzheimer porque ele realmente ele não só se acumula no organismo como um todo mas o principal local que ele se acumula com mais de 90% de concentração é no cérebro e claro, isso ao longo do tempo vai causando os prejuízos na saúde cerebral decoentes causando todos esses problemas de saúde já mencionados mas ele também aumenta os problemas metabólicos aumentando a resistência insulínica incidência de diabetes síndrome metabólica gordura no fígado também prejudica a absorção de alguns nutrientes agravando ainda mais a deficiência que já é comum nos dias atuais na extrema maioria da população deixa a pessoa com problemas digestivos de forma geral aumenta a incidência de gastrite de H pylori de outros problemas gastrointestinais de forma geral aumento fadiga cansaço anemia inclusive tem problemas de anemia por causa de alumínio não é por causa do alumínio em si mas por causa que o excesso de alumínio e concentração aumentada de alumínio no nosso organismo causa um tipo de anemia específico uma deformação na síntese na forma das hemoglobinas e tudo mais que acaba causando anemia e aí claro você consegue entender também como ele prejudica a tireoide porque não só o alumínio mas os metais tóxicos de forma geral eles são poluentes que prejudicam não só a produção de T4 mas a conversão de T4 em T3 que é o hormônio ativo da tireoide então por isso você consegue entender o porquê uma pessoa intoxicada de metais ela vai ter dificuldade para perder peso facilidade para acumular gordura e claro todos esses outros malefícios e prejuízos para a saúde comuns nessas pessoas e aí claro como já mencionado o alumínio ele não é um nutriente essencial ele não nada no nosso organismo depende de alumínio para acontecer então o ideal dele de fato o ideal absoluto é zero mas a grosso modo considerando você vai ver que se você fizer o exame que os valores de referência variam de local para local mas é ali 6 microgramas por litro 10 microgramas por litro enfim mas o ideal é abaixo de 2 isso porque é no grupo com incidência aí abaixo de 2 encontrado que é o grupo aí com os menores incidência de doenças cardíacas com mais longevidade com mais qualidade de vida com menor incidência de doenças crônicas de forma geral mas claro que todo mundo teme é o câncer uma doença multifatorial obviamente não é só o alumínio que causa isso mas já foi relacionado que o grupo de mulheres com incidência maior de alumínio são o grupo de pessoas com maior incidência de câncer de mama e assim nos homens também maior incidência de câncer de forma geral pelo fato de que uma das principais fontes de alumínio no nosso dia a dia são os desodorantes ou seja a pessoa já aplica o desodorante aqui duas, três vezes por dia e aqui é o local mais próximo especialmente nas mulheres acaba causando o câncer de mama é o local que acaba tendo maior concentração de alumínio também as células acabam absorvendo mais ali naquele local naquele caminho e aí se você duvida de mim está aí uma de tantas imagens de tantas representações que eu poderia trazer aqui mostrando que as mulheres com uma concentração maior de alumínio tinham câncer enquanto outras com uma concentração menor aí de 130 tinham bem menos em comparação com o grupo que tinham 260 e claro que não é a mesma unidade do exame mas para você ter noção que é mais ou menos o dobro então vamos supor se no exame você tem 2 e você vai para 4 que ainda assim é dentro da normalidade mas você percebe que já teve um grau aumentado aí da incidência de câncer de mama isso é apenas um exemplo mas isso você pode levar para todos os outros tipos de cânceres e todos os outros problemas de saúde Alzheimer, diabetes e qualquer outro que já foi mencionado óbvio né em maior ou menor grau em maior ou menor incidência em maior ou em menor risco mas fato é que quanto mais concentração de alumínio e de qualquer outro metal você tiver no seu organismo maior risco você tenha todos esses e vários outros problemas de saúde beleza Wesley mas quais são os principais fontes para que eu possa evitar para que eu possa substituir de longe desodorantes e as panelas de alumínio e até mesmo as panelas antiaderantes de teflon o teflon é pior ainda que além de liberar alumínio libera flúor e libera outros poluentes substitui por panelas de cerâmica panela de barro panela de vidro panela de ácido cirúrgico essas são as principais e as melhores quatro opções aí claro umas mais caras outras mais baratas você vai perceber a melhora em todas as marcadoras de inflamação o próprio de metais e claro vários outros benefícios que você vai perceber ao longo dessa jornada então as pessoas tem um imediatismo eu não entendo isso as pessoas querem mudar de vida radicalmente em um mês em um ano as pessoas superestimam o que pode fazer em um ano e subestimam o que podem fazer em dez sendo que a pessoa vai viver aí mais vinte trinta cinquenta anos pra que a pressa de querer ter aí perder dez quilos em um mês de querer ter a cozinha top com os recipientes mais top sem nenhum poluente em um ano pra que isso pra que essa pressa substitui os odorantes dessas panelas no caso dos odorantes você vai até economizar nas opções naturais aí bicarbonato de sódio leite de magnésia vai ter uma diferença absurda que você pode investir em alimentação orgânica em suplementos e várias outras coisas que vão retornar pra você em saúde mantendo o seu orçamento e é isso aí se você gostou já senta o dedo no like se inscreve no canal é gratuito você não paga nada você não vai deixar de receber informações embasadas cientificamente como essa que vão facilitar você perder peso você quer emagrecer você quer emagrecer com mais rapidez mais flexibilidade é isso é parar de intoxicar o seu corpo se você não for inscrito você não vai receber vídeo como esse então se inscreve aí no canal comenta o que você gostou sugestão de vídeo sua dúvida e compartilha esse vídeo com as pessoas próximas de você com seus amigos seus familiares pra que eles possam tomar consciência do mal que o alumínio faz porque se a pessoa não sabe o quão prejudicial é o alumínio ela não vai querer mudar se a pessoa não quiser mudar ela vai manter o seu risco aumentado aí de todas as doenças possíveis então passe esse vídeo adiante para o bem das pessoas que você ama ok no mais é isso viva mais viva melhor transforme sua saúde tamo junto e eu tô aqui para isso para te ajudar com informação embasada cientificamente no melhor do que a ciência tem para oferecer de mais atual ok e é isso aí falou galera tchau 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 Tchau, tchau